Cadeia de custódia digital, introdução, os constantes e desenfreados avanços das tecnologias da informação, atrelados à necessidade da automação organizacional, originaram uma nova demandada informacional, os documentos digitais. A adesão, tais como os existos, se propagou rapidamente de modo que ultrapassaram os limites do ambiente de trabalho e já fazem parte do cotidiano das pessoas. As tecnologias da informação e os documentos digitais são uma realidade cada vez mais sedimentada e trazem consigo uma dependência em virtude das facilidades proporcionadas e ante os meios tradicionais de comunicação. Dessa forma, os documentos digitais fazem parte da vida das pessoas e das organizações e é notável que passam por compor os arquivos. Destaca-se a arquivística e a arquivologia em sua trajetória, que concentrou-se na gestão da preservação de documentos analógicos, não digitais, de modo que o advento do documento arquivístico digital exigiu uma ressignificação dos conceitos de princípio da disciplina. Dentre os principais motivos para lançar um novo olhar sobre a teoria tradicional estão as vulnerabilidades apresentadas pelos documentos digitais e as suas relevâncias para a sociedade. A informação, por si, é capaz de resolver os problemas de natureza arquivística, apenas expõe a necessidade de definir as políticas de gestão e preservação a priori. Os sistemas informatizados são necessariamente, todavia, precisam seguir padrões e manter a consonância com os pressupostos teóricos arquivísticos. O conceito de elementos como a autenticidade, que passa a ser ameaçado pela fragilidade do ambiente digital, o fato que torna necessário formular uma cadeia de custódia. Até então pensava-se pensada por documentos arquivísticos analógicos, que destaca os valores incomensuráveis que podem ser o atributo de informação, se faz a preservação digital e ganha relevância. Se desenvolve uma forma interdisciplinar, de modo que já conta com a vasta biografia especializada sobre o tema. Tais conhecimentos têm contribuído para compreender a problemática dos documentos arquivísticos e ambientes digitais. O surgimento do estudo sobre a gestão de preservação, a autenticidade e acesso à informação tem fortalecido os corpos teóricos da arquivística. Tendo em vista o esforço, tende-se o objetivo de realizar uma reflexão sobre a cadeia de custódia para documentos arquivísticos digitais. Para tanto, considera-se a perspectiva da semi-homiológica da preservação sedimentada em padrões de recomendados da literatura científica contemplando todos os ciclos de vida do documento. Com isso, pretende-se demonstrar vulnerabilidades implícitas na natureza dos documentos digitais a discorrer sobre uma abordagem capaz de protegê-las contra eventuais alterações. Ressalta-se que a confiabilidade das fontes de informação digitais será pautada na adoção de procedimentos de gestão de preservação controlada por sistemas informatizados, consequentemente, em fontes digitais que passaram auxiliar o processo e a construção histórica. Logo, é fundamental manter a autenticidade dos documentos arquivísticos digitais permitindo o resgate da memória social, além de permitir o exercício da cidadania em plena pelos cidadãos. Dessa forma, pretende-se demonstrar que a abordagem da cadeia de custódia em ambiente digital pode ser expandida além dos horizontes arquivísticos, de modo de ser considerada o âmbito de direito da história. Metodologia Esse estudo assume caráter descritivo e o objetivo é discorrer sobre as características e os objetivos de investigação de cadeia de custódia. O método utilizado consiste no levantamento biográfico de livros e publicações em técnicas de artigos científicos. Os artigos são recuperados por meio de ferramentas de pesquisa do Google Escola e da base de dados da ciência da informação, o BRASIP, e as redes sociais de pesquisa da academia é do Recher's Gate. Tais como os artigos são escolhidos por meio de análise de resumo e outras obras, são selecionados a partir das suas referências. Destaca-se no Google Escola, a Academia Educ e Recher's Gate, possuem viés multidisciplinar que possibilitam recuperar materiais e diversas bases de dados. Já a BRASIP concentra-se na área da ciência da informação e indexa diversos periódicos no Brasil e no exterior. Os dados coletados estão sujeitos à subjetividade de interpretação do modo que é a discussão do termo da lógica dedutiva. Obtei-se o artigo de revisão sistêmica narrativa que parte para a temática aberta fundamentada pelas referências arquivísticas e da preservação digital. A cadeia de custódia é a categoria norteadora e, para conceituá-la, recorre-se ao direito. Essa triangulação estabelece uma abordagem interdisciplinar sobre o tema. No entanto, não há pretensão de fazer uma abordagem exaustiva do mesmo. Dessa forma, o estudo limita-se a compreender e expor os pressupostos elementares de uma cadeia de custódia para documentos arquivísticos digitais. O patrimônio documental, ante a evolução das tecnologias, o ato de escrever, é considerado um marco que defina a civilização, embora não seria fundamental. Pois as civilizações não existiam sem a língua falada, o que faz a escrita uma variedade secundária. Entretanto, a ausência da escrita impossibilita o registro em longa escala. Os conhecimentos acumulados vêm com o registro da história de modo de limitar o avanço da ciência. Nessa perspectiva, existem civilizações que teve por base a comunicação oral. Já o seu desenvolvimento foi impulsionado pela comunicação da escrita. Ambas as formas de comunicação proporcionam o surgimento da cultura e do patrimônio. Observe-se que a cultura pode ser transmitida por meio de comunicação. Assim, a experiência do indivíduo transmitida aos demais cria um ciclo de acumulação interminável, sendo que a cultura consiste em um conjunto de traços materiais e imateriais capazes de caracterizar e identificar a sociedade. Com o surgimento da escrita, a memória se separa do indivíduo, sendo considerada como uma memória técnica, que começa a ser disponibilizada às consultas e comparações. Tanto assim, de uma memória objetiva e pessoal vindo a se constituir uma verdade independente dos sujeitos. Dessa forma, o conhecimento é separado da identidade pessoal, seja o indivíduo ou a comunidade. O conhecimento deixa de ser aquilo útil no dia a dia e passa a ser aquilo que está registrado, tornando-se sustentável à avaliação e à formalização. A escrita tenta representar a memória social, por intermédio de uma rede de signos, a qual se confere o significado. A memória cultural não oferece uma exatidão histórica, mesmo assim, é valorizada em virtude da capacidade de relacionar o passado e o presente. Destaca-se a preservação do patrimônio cultural, menciona-se as preservações de memória social, ou seja, os saberes, os fazeres, os comportamentos e as experiências, que são derivados de uma série de objetos e de registros que formam produzir conforme a evolução da sociedade. Em linhas gerais, a memória invoca fatos e atos que permitem a construção do saber histórico, por meio da análise crítica das fontes e com a sua transmitação para as gerações seguintes. Atualmente, os documentos custeados pelos arquivos entregam um patrimônio cultural brasileiro, além que possuem uma tutela jurídica, conforme ressaltado no artigo 206 da Constituição Federal de 1988. Artigo 206. Constituir o patrimônio cultural brasileiro, os bens de natureza material e imaterial, tornamos individualmente ou em conjunto portadores de referência ou a entidade, a sua memória de diferentes grupos de arquivos brasileiros, dos quais incluem as formas de expressão, os modos de criar, fazer e viver, as criações científicas, artísticas e tecnológicas, as obras, objetos, documentos, edificações e os demais espaços destinados às manifestações artísticas e culturais, os conjuntos urbanos, os sítios de valor histórico, o paisagístico, artístico, arqueólogo, paleontólogo, paleontológico, ecológico e científico. E aí eu quero que se exploda. A Constituição Federal inicia uma preocupação com a preservação dos documentos, embora não explícita se esses existos estão arquivísticos biblioteconômicos ou museológicos. Ressalta-se a sua importância como o barco da preservação do documental. Sendo assim, dentre os objetivos do patrimônio histórico e cultural está o documento arquivístico. O documento arquivístico nasce como resultado do cumprimento de uma atividade e é mantido como prova dela. Ele também é um objeto que decide e age de controlar as decisões e ações empreendidas. E ainda para efetuar pesquisas retrospectivas que ponham em evidência as decisões e ações passadas. Isso reduz a incerteza e torna a tomada de decisões mais segura a partir do aprofundamento do conhecimento cultural e institucional de uma tese decisória. Observe-se o documento arquivístico que possui um valor imediato de modo que é produzido para apoiar funções e atividades de administração. Após o cumprimento desse valor, o documento arquivístico são guardados em virtude do seu valor histórico, social, probatório e informativo. Esse valor é adquirido de forma não intencional, é denominado um valor imediato e determinante para que o documento seja escolhido para a preservação de caráter permanente. O documento permanente constitui o patrimônio arquivístico. Trata-se de um conjunto de públicos ou privados que são acumulados no âmbito da esfera pública. Os documentos preservados por esses arquivos podem possuir um valor histórico e informativo, fatos que despertam interesse social ou motivam a sua preservação tradicionalmente de documentos que foram produzidos apenas em suportes analógicos. Como, por exemplo, o papel. Toda vez a evolução das tecnologias da informação proporcionou um advento do documento arquivístico digital. Os documentos digitais consistem nas sequências de bytes produzidas e acessadas com o uso de equipamentos computacionais e sistemas de softwares. Dessa forma, a informação produzida no decorrer das funções e das atividades de sua organização são registradas em suportes digitais, como produzido com o PactX, CD digital, VESALE, disco, rádio, disco e HD. Diante dos avanços das tecnologias da informação, o documento arquivístico se transformou em objeto físico para o objeto conceitual, de modo que passou a ser controlado por metadados relacionados ao seu conteúdo, de contexto da sua estrutura. Esse processo, ressignificação da arqueologia, se faz necessário para que o documento produzido e armazenado em ambiente digital possa servir com mais fontes confiáveis. Portanto, os conceitos tradicionais passam a ser reformulados para contemplar as complexidades do ambiente digital e manter as especificidades dos documentos arquivísticos, logo que se afirma do documento arquivístico digital que consiste em uma função inovadora. Destaca-se que as inovações podem ser basicamente classificadas em dois tipos essenciais distintos, sustentadas e disruptivas. As inovações sustentadas ajudam as organizações a aprimorar os seus produtos e serviços de modo que possam ser negociados com maiores lucros. Dessa forma, os consumidores recebem o padrão de qualidade que foi historicamente definido pelo mercado. No entanto, o aumento de produção de informação em formato digital sugirem o questionamento das relações da preservação e a garantia do acesso ao longo prazo. Isso demonstra que as informações têm consideradas especificidades dos documentos arquivísticos do fato que resultam na dificuldade de preservá-los. Tal aspecto remete ao conceito que os documentos digitais são produtos de inovações disruptivas. As inovações disruptivas, por sua vez, não procuram fazer os produtos melhores para os clientes existentes no mercado estabelecido. Em vez disso, elas oferecem uma nova definição do que é bom, assumindo normalmente uma forma de produtos mais simples, mais convencionais e mais baratos que atraem o cliente novos, menos exigentes, com o tempo que elas aperfeiçoam o suficiente para que possam atender as necessidades dos clientes mais exigentes, transformando o setor. Dessa forma, apesar de significativos investimentos na tecnologia de informação, há uma crescente vulnerabilidade estrutural dos sistemas informatizados, tais entraves, que ameaçam a preservação do acesso contínuo ao longo do prazo, de modo que os documentos possam ser facilmente alterados e excluídos, sem deixarem vestígios, aparentemente, como que provam tais ações. Os mecanismos para manter a autenticidade... Os mecanismos para manter a autenticidade... não acompanharam a evolução das tecnologias. De fato, ele eleva a vulnerabilidade dos documentos arquivísticos e digitais. Além disso, impactam indiretamente a credibilidade enquanto a fonte da prova. Portanto, os sistemas de informatizados requerem adaptações a fim de comportar complexidade dos documentos digitais e especificidades da disciplina arquivística. Há de se destacar que as inovações sustentáveis são as melhores que as disruptivas, de modo que são vitais nos setores saudáveis e sedimentados. Com isso, as organizações buscam a melhoria contínua dos seus produtos e serviços. Assim que ponderaram-se as transformações digitais, realizavam no âmbito de arquivística disruptiva, pois considerou que a autenticidade dos documentos, de tipos arquivísticos como proveniência, unicidade, organicidade, naturalidade, indivisibilidade, ao longo desse ano, é preciso pregar as seguranças e custódia do documento pelo meio de sistemas informatizados que consistem em tais especificidades. A custódia e o círculo de vida de documentos arquivísticos Após serem produzidos no âmbito administrativo, os documentos arquivísticos têm um círculo de vida no qual eles perpassam as fases. O arquivo corrente, arquivo intermediário, arquivo permanente. Essa divisão é motivada pela sequência do uso dos documentos em fase da corrente e são frequentemente resultados. Assim como a sua demanda diminui, são transferidos para arquivos intermediários, podem ser avariados. Os documentos considerados de interesse social são recorridos para o arquivo permanente. Os demais documentos que não possuem interesse social e nem valor provatório são definitivamente eliminados, tendo em vista a sua eficiência administrativa. A razão de que arquivar, a razão dos arquivos atende aos interesses do direito administrativo devido à história, às discussões contemporâneas que ligaram os objetos de arquivo e o papel das instituições arquivísticas e a necessidade de interesses sociais definidos de forma mais ampla e geraram em torno de questões relacionadas à responsabilidade. A identidade da inclusão da justiça social, a noção do arquivo como arsenal para sua responsabilidade e como lugar de memória coletiva, que inclui também a perspectiva ampla. Para sustentar a relevância judicial, burocrática e social, é preciso proteger os arquivos de modo de impedir a destruição dos documentos de adoterações e inclusões indevidas, dentre outras. Para tanto, deve-se manter uma linha de custódia ininterrupta que irá assegurar o acervo que está sendo protegido dos moldes da disciplina arquivística e na consonância com a legislação vigente. Independente de serem documentos arquivísticos analógicos ou digitais, deve-se constituir um ambiente confiável, de modo que os métodos empregados possam garantir a autenticidade e ressalva-se que, no caso, os documentos arquivísticos digitais surgem em entraves decorrentes da sua natureza digital, o fato que reforça-se a ressignificação do conceito tradicional, como, por exemplo, a autenticidade e custódia. A autenticidade e a confiabilidade. Há significados e desafios em relação aos documentos arquivísticos digitais, entre eles, produzir documentos confiáveis e manter a autenticidade e garantir o acesso contínuo ao prazo. Ressalta-se que os documentos arquivísticos do suporte digital não possuem estabilidade equivalente àqueles existados em suportes analógicos. Portanto, é preciso implementar o mecanismo para demonstrar que seria possível modificar ou excluir documentos digitais sem que as tais ações fossem identificadas. No entanto, a preservação digital requer ações para garantir o acesso ao longo do critério para presumir a autenticidade que varia conforme a natureza dos documentos. Portanto, permite-se recolher quais são as propriedades significativas que caracterizaram o documento digital e devem ser preservados, tais como a propriedade deve ser mencionada em uma política de preservação, de modo que cada uma dessas classes de documento terá suas peculiaridades a serem mantidas. Por exemplo, um documento textual é fundamental manter o seu contexto escrito. Já os efeitos da sombra e das cores são as questões secundárias. Quando se considera a problemática da preservação digital, sabendo-se que em algum momento será preciso executar as estratégias como a migração e as convenções, ele torna-se inevitável na ideia de manter os documentos digitais inalteráveis. O nível de alteração que aquilo permite observa-se nas ações necessárias para manter a integridade e o acesso ao longo prazo. Portanto, ele será preciso implementar o mecanismo de controle de manter o histórico de registro de todas as alterações realizadas, de modo que possa corroborar a presunção de autenticidade ao longo do prazo. A autenticidade é configurada pela uma série de elementos que caracterizam a confiabilidade e a flexidez do documento, para que o documento torne-se autêntico, pode ser custodiado por uma instituição responsável que possui os elementos que garantam a sua estrutura diplomática, tais como a autoria, data e outros elementos em documentos confiáveis. São esses os elementos que validam o documento e concretizam a autenticidade e a veracidade dele, tornando-se confiável. No Brasil, tende-se a implementação da assinatura digital. Entretanto, ela não é efetiva ao longo do prazo, justamente pelo fato que os documentos necessitam ser migrados para novos formatos de arquivos que continuam acessíveis. Ou seja, não é passivo de migrar as assinaturas digitais justamente com os documentos. arquivos. As assinaturas digitais não garantem a autenticidade ao longo do prazo, somente a integridade não é o repúdio. Todavia, as limitações podem ser migradas por meio de um sistema informatizado capaz de atribuir um identificador com o único documento que será atualizado justamente com o momento da conversão. A fim de corroborar a autenticidade dos documentos arquivísticos digitais, precisam ter produzidos em ambientes confiáveis, dessa forma, a confiabilidade que consiste em sustentar os atos e fatos dos documentos que atestam, garantindo que foram produzidos nos indivíduos que possuem competência para tal. A devais devemos considerar a manutenção e a integridade do grau do controle do exercício pelo processo de produção. Ressalta-se que a confiabilidade depende do ambiente em que os documentos produzidos e custodiados ao longo é preciso definir as políticas e organizacionais de questões de preservação para implementar os sistemas informatizados a posteriori, capaz de comprovar os documentos permanentes e autênticos ao longo do prazo. 4. A cadeia de custódia da cadeia de preservação. De acordo com a teoria tradicional da disciplina arquimística, atribuir presunção de autenticidade dos documentos considerando confiáveis por seus produtores, todavia, com o advento dos sistemas informatizados, a presunção de autenticidade deverá ser sustentada por evidências em que as propriedades significativas dos documentos digitais não foram modificados ou corrompidos durante a sua tramitação. A custódia está relacionada à tramitação dos arquivos em produtos conforme a mudança das estruturas administrativas ao fim desse ciclo de responsabilidade pela custódia irá chegar ao arquivista que terá que preservar os documentos. Dessa forma, os produtores e arquivistas mantêm uma linha idônea da responsabilidade composta por sucessores legítimos. Nessa perspectiva, a autenticidade está condicionada a métodos empregados na produção de gestão, preservação e custódia dos documentos arquivísticos. Ou seja, durante todo o ciclo de vida, após que as interrupções dessa cadeira irão colocar o acervo em risco, de modo que poderá ocorrer eliminação indevida dos documentos, furtos, alterações e até mesmo inclusão de documentos falsificados. O conceito de custódia arquivística está intrinsecamente ligado à proteção de guarda de prova da posse física e registrada é apenas dos meios dos quais, historicamente, os arquivistas têm garantido essa proteção. As novas tecnologias de informação e as condições específicas que elas produzem não alteram a substância da responsabilidade custodial dos arquivistas e eles poderiam apenas mudar um dos seus meios para os quais o exercem. Os arquivistas não precisam ter uma custódia física dos registros eletrônicos para exercer o controle sobre eles e proteger a sua integridade. Eles podem fazer isso à distância e em contato que determinam a autoridade legal para a função. Se a cadeia de custódia for interrompida, cria-se um lapso temporal, onde não houve proteção. De fato, poderá criar uma dúvida com relação à autenticidade dos documentos. Ao ser observada pelo prisão jurídico na cadeia de custódia consistente dos dispositivos com objetivo e assegura a integridade da capacidade probatória, de modo que permita utilizar determinada evidência em juízo. Esse dispositivo contempla todo o caminho percorrido pelo elemento probatório e assegura a sua rasteabilidade e, consequentemente, que lhe atribui a credibilidade. Observe-se que os conceitos da cadeia de custódia de vídeos da arquivologia do direito são convergentes, de tal modo que a preservação dos documentos digitais pode incorporar tais referências a fim de propor o fortalecimento do tema por meio de um diálogo interdisciplinar. Ademais, deve-se considerar a perspectiva custódia compartilhada entre os setores de arquivos da informática, que renomeia o conceito tradicional de custódia pensada para documentos analógicos. No âmbito dos arquivos, também existe a cadeia de preservação que comporta elementos políticos, metodologias para gestão de documentais. A cadeia de preservação deve começar pela produção de documentos arquivistas digitais, de modo que os preservadores orientem os produtores. Nesse sentido, os preservadores podem recomendar os produtores que utilizem determinados formatos de arquivos e padrões de metadados, de modo que facilita a preservação digital. Assim, a cadeia de preservação se estende durante todo o ciclo de vida dos documentos arquivísticos, visa com a sua manutenção e a garantia de acesso contínuo ao longo do prazo. A cadeia de preservação, que se sustentada por uma série de procedimentos interdependentes ao gerenciamento de documentos ao longo da integridade dos documentos, pode ser colocada em risco, caso não sejam submetidos a determinado procedimento. Para tanto, a cadeia de preservação precisa estar em consonância à legislação vigente de normas, metodologias e requisitos técnicos. Assim, pode ser definida antes da implementação dos sistemas informatizados para a gestão de preservação. Até se ressalta a custódia da preservação que estão diretamente relacionadas, pois o material custodiado precisa de ações que visem a sua preservação e acesso ao longo do prazo. Para tanto, é preciso tais ações que sigam a política de preservação que vislumbre a manutenção e a autenticidade dos documentos. O ciclo de vida de documentos arquivísticos requer o tratamento adequado para gerar confiança contínua. Tais aspectos demonstram a relação da interdependência entre a cadeia de custódia e a cadeia de preservação. Tais independências entre a cadeia podem ser observadas por suas ações, que são convergentes e complementares, de modo que a ruptura de uma cadeia infiabiliza as atividades de outra. Ao longo da responsabilidade da custódia, implica o dever e o preservar e o promover o acesso à informação. 5. Elementos de uma cadeia de custódia digital arquivística. As práticas de gestão e preservação de acesso são tradicionalmente orientadas aos documentos analógicos. Quando se pensa em documentos arquivísticos em ambientes digitais, torna-se necessário ressignificar tais conceitos. A reformulação requer unir a abordagem de uma cadeia de custódia e uma cadeia de preservação. Criando assim uma cadeia de custódia arquivística pensada para um portal, ciclo de vida e documentos digitais. Ambientes de gestão, preservação e acesso. A gestão do documento consiste em conjuntos de medidas e rotinas que visam a eficiência relacionada ao uso primário dos documentos. Dentre esses sete, funções arquivísticas, produção, aquisição, classificação, avaliação, conservação, descrição e difusão. A gestão de documentos concentra-se em quatro primeiras. Entretanto, isso não impede que as demais funções arquivísticas sejam reexecutadas já na fase corrente. Aliás, o ponto de vista da cadeia de preservação e custódia é recomendável. Com o advento dos documentos arquivísticos digitais, percebeu-se que a necessidade de uma intervenção arquivística na concepção de sistemas informatizados no diálogo dos profissionais do arquivo e da informática que é que permite a implementação de requisitos necessários para manter elementos como, exemplo, a autenticidade e as cadeias de custódia de preservação. Destaca-se a gestão de documentos arquivísticos digitais que dependem diretamente de sistemas informatizados imputados na tarefa de controlar o círculo da vida, assegurar a autenticidade e manter princípios como organicidade, unicidade e proveniência, tais como os requisitos que devem ser considerados pelos sistemas que produzem e armazenam os documentos. Nessa perspectiva, recomendo esse modelo de requisitos de sistemas informatizados de gestões arquivísticas e documentos a fim de implementar sistemas de gestão de documentos do ERC Brasil que consiste em um conjunto de requisitos para assegurar a confiabilidade de sistemas informatizados e garantir o acesso aos documentos ao longo, o que define requisitos essenciais para implementar o sistema de informação de gestão de arquivos de documentos CIGAD, que tem de depender das plataformas tecnológicas específicas. Sendo assim, o CIGAD comporta um conjunto de procedimentos e técnicas para realizar a gestão arquivística de documentos, poderá ser um software específico com um conjunto de softwares que operam em conjunto. Ressalta-se também com o êxito CIGAD que dependerá da definição prévia e adequada das políticas de gestão de arquivísticas. A visão vigente do ERC Brasil é Datada no ano de 2021, acredita-se que precisa ser atualizado para melhor refletir os avanços recente das pesquisas em documentos digitais, principalmente que tangem os repositórios arquivísticos e cadeia de custódia. Fique expresso no CIGAD que será responsável pela gestão de documentos sem que os arquivos correntes intermediários, de modo que irá coordenar a atividade, como, por exemplo, a classificação e a avaliação da transferência do requerimento do arquivo. Permanentemente, a imagem do CIGAD pode ser implementada de forma interoperável, interoperável, como sistema de negócios da organização de fato que facilita a captura e a transferência de documentos arquivísticos. A interoperabilidade pode ser entendida como a capacidade de sistemas diferentes de operação de um conjunto de executar determinadas tarefas. Tal característica pode ser obtida por meio de acordos dos quais as partes comprometam com o uso de padrões tecnológicos específicos. Dessa forma, é possível interligar os sistemas para gestão de preservação de acesso, de modo que os documentos custodiados seguem padrões compatíveis, como, por exemplo, as formas de arquivos e estruturas dos metadados. A necessidade da interoperabilidade é a informação básica para que os tempos de comunicação em rede. A interoperabilidade garante o uso e a encontrabilidade dos metadados restaurados nos objetos informacionais, as formas de estruturas e informações arquivísticas daqueles que referem ao acervo de documentos disponíveis digitalmente e não obrigatoriamente paragonizadas. Isto representa cada serviço informacional da unidade de tratamento documental. Um serviço de arquivos, por exemplo, pode definir de forma como estrutura de tipo de informação que garante suas específicas políticas de interoperabilidade de descrição, além do próprio padrão de metadados. Deve-se ressaltar a cooperação entre os produtores e preservadores, no que tange a implementação de padrões formados comuns que possibilita a reutilização dos metadados, tal como a padronização torna os documentos interoperáveis para outros sistemas e permite a sustentabilidade do acervo ao longo do prazo. Portanto, os padrões de metadados requeridos no ambiente de gestão pelo CIGARD devem manter consonâncias com o arquivo permanente digital Doravante Repositório Arquivístico Confiável RDC-ARC Nossa perspectiva do RDC-ARC é responsável por armazenar e gerenciar os documentos em fase permanente, em casos excepcionais em que poderá ser utilizado para documentos da fase corrente e intermadiária, principalmente quando se tratarem de documentos complexos ou sigilosos. Destaca-se o RDC-ARC, que deve-se gerenciar documentos e metadados conforme as práticas e as normas da arquivologia, além de proteger as características dos documentos arquivísticos, como, por exemplo, a autenticidade e a proveniência e a organicidade. O RDC-ARC deve realizar organizações hierárquicas dos documentos arquivísticos digitais, tornando-se uma base de plano de classificação e as normas para a descrição do multinível. Além de requisitos arquivísticos, o RDC-ARC deve manter conformidade com o método de OptiArchive Information System, que se tornou o normal da Internacional Organização de Estudidation, considerando a principal referência de preservação digital. Há uma tradução no Brasil idealizada na Associação Brasileira de Normas Técnicas e ABNT, na norma brasileira recomendada NBR, tornando-se uma MTNBR, um sistema aberto de arquivamento de informação. No entanto, essa tradução carece de atualização, tendo em vista que a versão atual do AIS, publicada em 2012, o modelo AIS-SAI, que propõe um conjunto de ações que preservar documentos e informações relacionadas de modo responsável em questões como a admissão, armazenamento arquivístico, geracionamento de dados, planejamento de preservação, administração dos ambientes de acesso e disseminação. A Demais OASIS discorre sobre a migração para provas de formatos e arquivos de suporte, bem como define um modelo para representar arquivos da Associação Brasileira de Normas Técnicas resultante do Comitê do Space Data System International Organization. Dessa forma, o ambiente de preservação consiste do RDC-ARC, que mantém a conformidade pelos modelos OAS. ao longo do que será possível controlar a complexidade e especificidade de documentos arquivísticos digitais, tendo em vista sua preservação de acesso ao longo do prazo de garantia de autenticidade. Neste ponto, se destaca-se a obsolência técnica como um dos princípios do entraves para a efetividade da preservação digital. A obsolência tecnológica se manifesta ao nível de hardware e software no suporte. Conforme a evolução de software, os formatos e arquivos que produzem também sofrem transformações. O fato que dificulta a correta... Eita, agora... Eita!